O Excel 2013 tem novos recursos que ajudam você a fazer seu trabalho com mais rapidez e a ativá-lo com apenas alguns cliques. Quando temos muitos dados para alteração, basta iniciar a entrada de informações. O preenchimento relâmpago reconhece um padrão nos seus dados e conclui o que você começou. Agora que seus dados estão no lugar, use a análise rápida para obter jeitos rápidos de adicionar cor e significado aos dados. Por exemplo, formatação condicional ou minigráficos. Role sobre as opções para obter uma visualização dinâmica e então ver o que parece melhor. Se precisar de um gráfico, o Excel ajuda você a selecionar aquele que melhor combina com seus dados. Clique em Gráficos Recomendados e poderá ver visualizações dinâmicas das suas escolhas. A personalização de gráficos é fácil. Clique em qualquer lugar do gráfico. Três novos botões serão exibidos. O botão Elementos do gráfico permite adicionar itens, como títulos e rótulos de dados. O botão Estilos de gráfico permite alterar a aparência do gráfico usando layouts predefinidos e paletas de cor do gráfico. E o botão Filtros do gráfico permite mostrar ou ocultar dados no gráfico. E simplesmente assim está feito. Quando estiver pronto para apresentar seu trabalho, compartilhe-o com outras pessoas online, usando ferramentas como o SkyDrive. Se tiver instalado o link, comece uma reunião ou conversa online dentro do Excel. Saiba mais sobre as novidades do Excel no Office.com.